Serenada no cemitério, entre um bêbado, um demônio e um fantasma revoltoso que na terra andava sempre na cadeia. Pra casa Edson, rua do ouvidor 105. Era desse curso ambulante o fantasma, olha, andava de gaita assim. E de repente quando tomava o forre, fazia... Agora vejo o fantasma com histórias de viseira dele no violão. Entre dá-se o fantasma! Quem é? Quem é? Se ouça profanar Esse lugar Sou eu Sou eu E vim uma promessa pagar Tão sabe que aqui é um campo santo De repente o demônio viu aquela revolta e chamou o pessoal de sua confiança só assim de gaita. O que senhor? De repente saiu tudo O que? Já estava tudo com o crânio fora da catatumba Pedindo o crânio doce emprestado pra armer cachaça e fazer de copo. Então o demônio chegou e foi dizendo pro bêbado Vai saindo na rua, seu trouxa Vá saindo na rua, seu trouxa. Aqui não é lugar de coisas. Vá saindo de coisas. Vá saindo de coisas. Vá saindo de coisas. como essa aqui. Isso aqui foi no cemitério do Canjú Calvude, aquele defunto todo, que ribulito que fizeram ali. Então, o outro chegou, foi dizendo para o outro. Vai entrando para a cova, seu diabo. Aqui não é lugar visto. Vai, já pra dentro. Vai entrando, 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 vai entrando lá da cova. Tchau, tchau.